Pessoal, o tema que eu quero conversar com vocês hoje é BBB. Vamos refletir juntos? Então pessoal, dentro dos vídeos de como lidar com a vida e que pode estar também na lista pensamentos, hoje eu quero conversar com vocês sobre esse reality show, Big Brother Brasil, que a gente a cada ano escuta tanto, tanta gente falando, nas redes sociais principalmente, que a cada dia as pessoas usam mais e que a cada dia a gente é convidado a estar mais envolvido e que não tem problema nenhum. O que eu quero conversar com vocês hoje especificamente sobre o BBB está relacionado com dois pontos específicos. O primeiro é a dinâmica das relações humanas, seja diante das câmeras ou por trás delas, e também conversar um pouco sobre esse discurso de pseudo-intelectuais ou intelectuais sobre assistir ou não esse tipo de programa, esse tipo de conteúdo. Vamos começar com esse ponto especificamente. Eu acho que você deve ter escutado alguma vez, alguma crítica, seja de um familiar, de algum amigo ou de um colega, sobre assistir esse tipo de conteúdo. Se você vai comentar sobre BBB, outra pessoa pode ser que chegue pra você e diga eu não perco tempo com esse tipo de conteúdo, isso é um lixo, isso é uma porcaria. Como você perde tempo vendo isso? Eu não perco meu tempo assistindo BBB porque eu vou ler. Eu não tenho tempo a perder com isso. E sempre tratam de utilizar argumentos e uma retórica depreciativa com relação a quem consome esse tipo de entretenimento. Não é preciso nem enfatizar e repetir que isso é uma bobagem. É a mesma coisa do tipo de discurso de pessoas com relação a quem joga videogames ou a quem consome qualquer tipo de entretenimento. Entretenimento é entretenimento. E olha, não é que eu estou aqui defendendo. Eu estou aqui pra servir como um mediador de reflexão. Pra gerar reflexão. Será que é tão ruim assim? Ou a maneira como você consome esse conteúdo pode ser depreciativa? A gente já falou muitas vezes sobre virtudes, a gente já falou sobre a temperança, a gente já falou sobre equilíbrio em tudo. É como aquele ditado que diz que o que diferencia um medicamento de um veneno é a dose. Você concorda? Então, saindo dessa balela de depreciar aqueles que consomem esse tipo de conteúdo, vem o lado que eu quero te chamar a atenção sobre as relações pessoais. E olha que isso pode ser que doa um pouquinho em você. Se você for parar pra pensar, a nossa vida é um grande BBB. Infelizmente, nós não temos câmeras pra que possamos revisar as imagens depois. E que pena. Vamos pensar na dinâmica do próprio programa. E pessoas que vão, todas, viverem dentro de uma casa com o objetivo de ganhar um prêmio de R$ 1.500.000. No caso dessa última edição, e das últimas eu creio que tenha sido assim, de pessoas já com uma grande relevância na mídia, misturado com pessoas normais assim como eu e você, e se relacionando diariamente, sem ter acesso a mídias sociais, passando 24 horas nessa relação direta, formando alianças, criando embates, buscando crescer, assim como eu e você estamos crescendo. Geralmente, a gente gosta muito de colocar o dedo na cara do outro, de apresentar e até ridicularizar as dificuldades, os desafios que os outros enfrentam, pra não dizer defeitos e problemas de temperamento e caráter. Eu te convido a uma breve reflexão. Eu não estou entrando nem tanto na dinâmica do programa, de falar de um participante específico ou outro, de suas lutas, de suas bandeiras, de suas perspectivas sobre o jogo, de suas perspectivas sobre a vida. Eu te convido a fazer o seguinte exercício de reflexão. Pensa no teu círculo social, envolvendo amigos, colegas, colegas de trabalho. E familiares de dentro de casa e os familiares secundários. Se imagina com eles dentro dessa dinâmica do programa do Big Brother. de estar sendo filmados todo o tempo, de criando laços, alianças, buscando um prêmio. E que você, depois de quatro meses, terá acesso às imagens de tudo o que passou durante esse tempo. Quantos monstros você vai descobrir? Ou será que você não é um monstro? Quantas decepções você vai ter? Quanta traição? Quantas alianças pra te destruir? Eu não estou te colocando medo, não. Eu estou falando sobre vida real. É vida real aqui fora? É vida real lá dentro também? Temos caráter, temos temperamento. O caráter bem formado não muda. E olha, a ferida pode doer. Mas eu não estou falando só de amiguinhos e de colegas, não. Eu estou falando de dentro da tua família também. Pessoas tóxicas. Destrutivas. Existem aqui fora e existem lá dentro. Talvez aquelas pessoas que criticam tanto esse tipo de reality shows, parece que rejeitam viver a realidade. Rejeitam que a vida é nua e crua e dura. Não reconhecem que suas alianças aqui fora, muitas vezes, são de plástico. São inexistentes, no fim das contas. São um grande jogo de interesses. Talvez ao criticar, ao desmerecer, aqueles que consumem esse tipo de conteúdo, elas pensam que estão se blindando. Eu comparo muito bem o tipo de pessoa que critica aqueles que consumem um conteúdo como o BBB. É o mesmo tipo de gente que é ressentida porque é doutor e não é chamado de doutor pelas outras pessoas pela sociedade. E aí fica criticando o pessoal da saúde, os advogados ou até os políticos. Eu acho que isso não é um problema tão difícil de resolver. Eu acho que você está carente. Se você quiser um abraço, vem aqui. Se você gostou desse material, deixe o seu like. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E bem, se não gostou, você deixa o dislike e comenta por que você não gostou. A gente se vê na próxima. Se cuida. Tchau. 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 Tchau.